Tô chegando atrasada, tô chegando atrasada, aê, aê, foi rápido, aê, 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 eu cheguei a tempo, que bom, a land, por que demorou muito? Foi por causa do problema que tava lá em casa, mas eu resolvi então, pronto, estou aqui, ai que bom, já não aguentava mais esperar você, ah, mas foi só uma demoradilha, o que que tem? Ok, nós temos que comemorar o aniversário, aê, o aniversário, que bom que falou, o aniversário já é amanhã, nós temos que preparar o bolo, mas já tá pronto o bolo, olha, Ah tá, pensava que não tinha bolo, vamos comemorar o aniversário de 6 anos do menino, é verdade, o pequeno menino já vai fazer 6 aninhos, e daqui a pouco, ele já vai tá grande, da minha altura, do que de você menino, tá bom. E quanto isso, no grupinho dos vilões, vou botar aqui, o pãozinho de mel, acho que eu vou botar mostarda, pra ficar mais gostoso, não, bora botar maionese, é bem mais gostoso, não, mostarda, eu é que pedi mostarda, por favor, maionese, meninos, mostarda, maionese, ostarda, maionese, é mostarda, é maionese, mostarda, 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 Maionese, 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 mais maionese Eu quero mostarda Ah, é? Você vai ver então quem é que vai pedir Você vai ver o que é bom pra tosse, menino Ah, é? É você que vai ver o que é bom pra tosse Já chega Vocês já estão brigando por causa desse negócio de pãozinho de mel Mas foi ele que começou Ele que queria a maionese, mas eu não queria a maionese É mentira É você que começou com esse negócio Querendo mostarda Foi você Foi você Não fui eu Foi você, não Foi você, 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 você Você, você Não, foi você Parem com isso Agora mesmo Tá bom, tá bom A gente vai parar E da próxima vez nós vamos botar maionese nesse pãozinho de mel Cala sua boca Na verdade eu vou botar mustarda em vez de porcaria de maionese Silêncio Eu tava no meu soninho de beleza, mas vocês me acordaram com esse barulho Foi eles que começaram Foi eles que começaram Porque ele que começou Parece que eu vou ter que explicar de novo Que não fui eu Foi você que quis isso Aê, então vamos nessa Já chega Os dois estão demitidos Vamos já pra fora Olha o que você fez Seu macaco robô Idiota Eu sou gorila, tá Mas a culpa é toda sua Vamos já pra fora Se eu soubesse Eu deveria ter trabalhado num lugar melhor do que esse Isso sempre acontece Quando a gente tenta arrumar um caju Sempre dá errado Tipo, se a gente arranjar dois Eles brigam Todo caju que a gente arruma por aqui Eles brigam Se eu soubesse Se eu soubesse Eu deveria ter pegado o Chigan Um minuto O Chigan Mas o Chigan morreu há muito tempo Como assim? O lagarto chamado Godzilla Matou ele E quem seria esse tal Godzilla? Tô me escaneando Já escrevei Este é o incrível Godzilla Incrível, né? Porque eu não invoco o Chigan Para cá Isso mesmo Então tá Vou fazer uma cópia dele De ele aparecer aqui Eu o encontrei Agora só falta copiar aqui o sistema dele Vamos nessa Que o Chigan Apareça Finalmente É ele Onde eu estou? No grupinho dos vilões Onde você vai pegar alguém muito especial E quem seria essa pessoa especial? Tá vendo esse cara aqui? Sim Esse cara Esse é o Godzilla Ele já me matou Em 2004 Ele escondiu a minha cabeça Parece que nós escolhemos a pessoa certa Então agora nós vamos acabar com o Godzilla de uma vez por todas E com a loira de as mili-dias Isso mesmo Godzilla Final Wars 2 O retorno de Chigan Olha, Miri Ali em cima Quem? É o Godzilla, Miri Que bom que você veio Sim Eu queria te visitar Alô, ali Já tá pronto lá o aniversário do seu filho? Ah, sim Ali estamos fazendo aniversário lá O Anguero Ele é ruim em usar balão, hein? Ah, é verdade Ele já tentou fazer balão, mas Não deu muito certo esse balão que ele tentou fazer Ei O menino não tem escola hoje? Ah, sim Ele tem Você levou o seu filho pra vocês? Ah, não Eu me esqueci Tchau, Alane Eu te vejo depois Meu Deus Que pressa, hein? É Porque de repente Ele chega atrasado O menino chega atrasado Aí Já passaram tarefa, né? Aí o menino esquecerá de fazer Ah Mas até que deu tudo certo Ei O que é aquilo ali em cima? Hehehe É a gente Quem é você? De onde você veio? Eu sou Dark Mead E eu quero saber Onde é que está a minha irmã Dark Alane? Bem A Dark Alane Se tornou minha amiga Amiga Não pode ser É verdade Então eu devo a minha irmã de volta Mas ela não é mais do mal Ela se rendeu? Ela ficou chorando E disse que queria se juntar ao mundo do bem Por que que minha irmã faria um negócio desse? Se ela é do mal? Ai, mas eu Me devolvi ela Antes que eu brigue com você Você não vai Você não vai fazer nada comigo Eu vou chamar alguém Que vai acabar com vocês Agora mesmo Onde é que ele está? Ele já deveria ter aparecido Eu assobi Eu assobi Ele deveria ter aparecido Parece que não tem ninguém para acabar com a gente Não é? É ainda assim agora mesmo Olha gente Ele em cima Aposto que não tem nada nisso Você deve estar enganando a gente Mas o que é isso atrás de você? Um minuto Tem alguém mesmo? Ai, ai, ai Saiu daí agora mesmo E ele mesmo Ah não Eu acabo com ele Você acaba com ele Vem agora mesmo Eu vou acabar com você Só por você ter roubado mesmo Vamos nessa Eu vou acabar com você Ah é? Eu é que vou acabar com você Estou pronta Ei Vamos nessa Vamos nessa Ah, ai Errou Faz o bichinho Ai, ai Ai Vou te pegar Ai, ai Errei Oh, errei Você pensa que é fácil, né Agora ele Faz, eu vou conseguir mesmo assim Oh, oh Que malhota Ah é Eu te peguei Ai Minha costela Toma essa Não é só isso Toma isso Agora ele Agora é meu cotovelo Que tá doendo Cara Vamos acabar com você Dozira Ah é? Eu sou gigante E você é pequena Mas eu sou poderosa Vou preparar meu raio Ataque de raio Viu? Isso nem doeu Agora é minha vez Desamei o raio contra você Ah não Não Você tá quebrada Agora eu tenho que reconstruí-la Você me paga Você me paga Você me paga Você me paga Eu não vou pagar nada Tchauzinho Tchau Tchau Ufa Meu Deus E o menino Você não vai buscar ele não? Porque eu tô na hora da saída Ah não Que bom que você me lembrou Tchau Eu já volto Ele correu o mais rápido possível Para Buscar o menino Ufa Ele conseguiu Desculpa O que eu perdi? Na verdade Você perdeu muita coisa Meu Deus Mas deu tudo certo Ufa Que sorte Enquanto isso Quando ele buscou o menino Menino Cheguem pra te buscar Papai Você não sabe o que aconteceu hoje Papai O que? Eu aprendi Eu aprendi a somar Uh Sério 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 papai É multiplicação Oh legal E subtrair Você já aprendeu A Aprendeu A usar Subtrair Também papai Agora vamos pra casa Meu pequenino Sim Quando chegaram em casa Querida Cheguei Mamãe Mamãe Meu pequenino Meu pequenino Que saudade Menina Sim mamãe Eu aprendi muita coisa hoje Mamãe Sério? Oh que legal Amanhã já é seu aniversário Meu pequenino Opa Meu aniversário Eu vou fazer seis aninhos É você já está ficando grande Pequenino Que bom mamãe Daqui a pouco eu vou ficar do tamanho do papai Isso mesmo Então No grupinho dos vilões Ai meu Deus Eu vou passar uma hora Construindo ela Mas o que eu vou fazer Pra acabar com aqueles dois E acabar com aquele lagartão Ah Tá tudo bem Eu vou ouvir você estar gritando Hum Já sei Chega Eu preciso de sua ajuda E por quê? Porque Eu preciso de você Porque você Tem que acabar com Godzilla E a noite te exibir de Ai que bom Isto significa que eu irei Que eu vou Me vingar de Godzilla E sair He 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 Então me chame Que eu vou lá acabar com ele Finalmente Agora eu vou terminar de construir ela Eu vou me divertir Matando Godzilla Então ele foi lá E se encontrou Com seu amigo Velho O que é isso? O que é isso? Vocês viram aquilo? Não O que? É o chicken Finalmente Que existia Olha Olha o que está fazendo aqui Oh Meu velho amigo Estamos de volta Deixa eu te dar um velho abraço Um grande abraço Amiga Hum Tá bom Chega Chega Quebrar Tá bom É que eu sinto falta De ficar perto de você Meu grande amigo Faz muito tempo Godzilla Porque estou mais forte Mais novo Estou velho Quer dizer Pensava que você tinha virado criança Não Eu não virei criança Eu já sou velho Eu já sou adulto Tá bom Vamos lá então Isso aí mesmo Então A Godzilla Vai passear Com seu pequeno filho O menino Papai Para onde estamos indo? Estamos indo Comprar O seu presente Opa Eu vou querer uma Barbie Mas Barbie É brinquedo de menina E você não é menina Tá bom papai Ah Um Puppets Pode? Ah Puppets Mas isso também é de menina Tá bom papai Ah Tá bom Vou pedir para a Lone Comprar um Puppets E uma Barbie Eba Eu vou ter um Puppets Eu vou ter uma Barbie Eu quero aquela Barbie Do arco-íris Ah o Crayola lá Não papai É outra Aquela lá Que faz arco-íris É aquela lá Que eu sempre vejo No comercial Ah tá Agora sei qual é Ei papai O que é aquilo ali? Aquilo que Ah não E aí Crayola Como é que vai Hein? É Parece que você tem Um pequeno filhote Aí Na sua Tosta Deixem o meu filho Em paz Ora Por que não? Eu poderia Cortar Essa cabecinha Ah não Socorro Eles querem Contar minha cabeça Não se preocupa Menina Fique atrás de mim Eu vou acabar Com eles Ah 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 Cai dentro Você não consegue Mais acabar comigo E nem eu Calei a boca Vamos nessa Toma isso Ai ai Toma isso E mais isso Um chute Ai Então Um laser Ai Você vai ver só Ai Por que você está me atirando? Cai fora Ai Ora seu Ah Ai Isso está doendo É Ai Eu vou te jogar Seu Ai Por que ele está me matando? Eu vou acabar com vocês dois Ai Toma uma serra elétrica Toma mais uma serra elétrica Ai 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 meu Você vai ver só Viu Ah Toma isso Eu vou acabar com o Ataque do giro Ataque do giro também Ai 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 Ah Que ruge mais alto Girando Que nem o papai da arena Quem está me atirando? Tirando que deu o papai da arena de novo Ai Meu Deus Ataque de laser Laser também Explosão Ai Ataque de dança Ai Vocês estão me machucando Ataque de grito Ai Para de me atirar Ai Já chega Está indo Muito chato Toma mais Godzilla Ai Ai Quem me deixando fogo Ai Toma isso Ai Para de me atirar Doidão Toma isso Acabar com vocês dois Ai Se esse idiota Parasse de atirar em mim Toma isso Ataque de giro Ai Para de usar o ataque De pai da arena Você é uma pai da arena Ó Girando que nem uma pai da arena Pela terceira vez Ataque de grito Serra elétrica Ai 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 Me solta Agora me Ai Toma o laser Na cara Eu vou acabar com você Continua Eu é que vou Ai Ai O laser Ai Meu Deus Estão Estão indo Até você Onde você está Não adianta Se esconder de mim Ah é Vou sim Ataque de rostito Mais um rostito Vou mostrar para você O que é bom para a tosse Ora eu sei Isso Isso não é remédio O que me cura aqui Eu matando você Ah Tirando que nem uma pai da arena Tudo bem É um ataque de pai da arena Isso Ah Venci Finalmente Mas eu acabei com o gode Papai Você está bem Menina Vai buscar ajuda Agora O que eu faço Vai buscar ajuda Agora mesmo Mas Mas E você papai Eu vou estar bem Chame ajuda Agora Tá bom Eu vou trazer ajuda Então Menina Estava em busca De ajuda Ei Tem alguém aqui Eu preciso de ajuda O papai Não está se sentindo bem O que aconteceu Menina Estão matando o papai Estão querendo Pegar o papai Aquele bicho Que usa serra elétrica E de olhos vermelhos Ele estava querendo Pegar o papai E o papai Não conseguiu Ah Não Isso é terrível Não se preocupa Menina Eu irei chamar Os meus Cajus Para acabar Com ele Obrigado Menina Chama Chama o King Kong Chama a mamãe Chama a mamãe Menina Tá bom Então tá Vamos nessa É isso Enquanto isso Cara Eu não estou conseguindo Usar o meu raio Finalmente Agora sim Eu vou acabar com você De uma vez por todas Como eu sempre quis Eu também vou acabar com você Oh não Parem Deixem ele em paz King Kong O que você está fazendo aqui? Eu vim para te ajudar Godzilla Mas você é o meu inimigo Mas Eu vou te ajudar Mesmo se sou o seu inimigo Você merece ajuda Obrigada Kiko Ei Eu vou também Brother Até você Eu também venho te ajudar Outra Foi eu que chamei eles E eu também chamei alguém muito especial Sou eu Meu Deus Papai Caraca Até você Sim Eu nunca deixaria o meu carotel de fora Obrigado Pai Ah não Vou acabar com o chicken O que você vai fazer agora? Ah não Agora quem está ferrado aqui sou eu Eu vou nessa Aiá Toma essa Ataque de rabo Ataque de rabo de novo Você vai ver O que é bom para nós Nossa Eu vou te ajudar Ah Como é isso? E isso? Aí Ah é Você vai ver só Chega Ai Quem ficou aqui? Sim Acaba com ele também Tudo bem Cai dentro Vem aqui Agora mesmo Agora mesmo Aiá Aiá Ai Ai Ih Corre cuidado Use o ataque Use o seu ataque Tá bom? Eu estou usando Vamos nessa Eu não vou desistir Agora É isso Vai Rodan Eu vou acabar com ele Mas vou nessa Toma essa Chega Isso nem doeu Eu vou acabar com você Rodan Toma isso Agora é sua vez King Kong Não Toma isso Ai Isso aqui Ai Toma isso Toma uma arranhada Hora Hora de usar meu ataque Ai 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 Ataque de rabo Ai Vai acabar com você Ataque de giro Como uma bailarina Agora te peguei King Kong Ah não Deixa comigo Vamos ajudá-lo Cuidado Agora está a hora de você derrotar Chega Eu vou acabar com você Ah Ai Ah não Você tem que acabar com ele Ou seu ataque de rabo Ai Eu vou acabar com você Ai Agora que você é o que aconteceu em chamas Você tem que Você tem que acabar com ele Vamos nessa Eu vou ajudar O Chega Ah não Dark Mid está aqui Você tem que fazer alguma coisa Ah não A Dark Mid Por cara Ah Eu tenho que fazer alguma coisa Ataque de grito Ah não Dark Mid está ajudando ele Se você não fazer alguma coisa Você Você vai estar ferrado Ah não Você está quase morrendo Você tem que arranjar mais vida Você precisa de mais vida Você tem que arranjar mais vida É agora Ai Agora Faz alguma coisa Ah não Está perdendo vida de novo Ah Ah não Vai rápido O tempo está acabando Não há mais tempo Você precisa fazer alguma coisa Eu consigo Ah Ai Eu quase sei meu raio Mas não deu certo Você precisa fazer alguma coisa Eu estou tentando fazer Mas ele não deixa Toma isso Ah Estou ficando sem ar Estou ficando sem ar Eu preciso de ar Arranje mais ar Rápido Ah Vai Vai Só mais um golpe Ai Xiga estará morto Isso aí Xiga foi derrotado Gente Ele conseguiu Finalmente Meu querido Uhul Ele conseguiu Como eu te amo Eu também te amo Droga Deu tudo errado Nós temos que ver com a Xiga Vamos agora Levar a Xiga para onde ele estava Mas algum dia eu irei voltar Algum dia mesmo Eu também Gente 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 Já é meu aniversário É hoje agora Feliz aniversário menina De seis aninhos Opa Olha A minha Barbie E o meu Hulk Obrigado papai e mamãe De nada menina De nada menina Vamos festejar Sim Vamos nessa Vamos nessa É isso É assim que se faz Uou 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 É Dançando no ritmo É minha vez É isso 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 Você dança É tão engraçado É meu estilo De dançadora É Até que é legal A sobra Velhinha Menina Parabéns Meu pequenino Meu pequeno bebê E minha mamãe favorita Bem